Namastê, bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Tiago. O nosso super improvisado Namastê Responde. Agora sim, aparecendo na tela do YouTube. Esse vídeo depois vai ficar disponível no canal do YouTube também. Bom, então, picadas de mosquitos. Teve uma pergunta que mandaram para o nosso curso, zaiorveda.gmail.com, que é onde a gente reúne essas perguntas. Fazendo uma análise muito grande, assim, olha, aconteceu isso comigo, aí eu fiz aquilo, aí aconteceu isso, aí eu fiz aquilo ou outro. E dessa pergunta, assim, o que dá para, digamos, tirar de uma maneira mais abrangente é sobre picadas de mosquitos. Porque no zaiorveda não dá para a gente ter uma recomendação do que fazer se a gente não tem um diagnóstico claro, tá, Laura? Então, quando a gente tem uma, digamos assim, uma pergunta muito específica sobre a pessoa, eu preciso perguntar muitas coisas para a pessoa para ter, conhecer ela melhor. Nesse sentido, dessa pergunta a gente conseguiu tirar, assim, como é que o ayurveda lida com picadas de mosquitos? Quais são coisas que você pode utilizar? E aí, mais uma vez, a gente vai olhar essas picadas de mosquitos a partir de vata, pita e capa. A picada de mosquitos mais vata, ela vai ser uma picada com uma dor, assim, mais intermitente. Você uma hora sente, outra hora não sente. E ela provavelmente vai ser, digamos assim, bem saciada, com alguma coisa que seja calmante, sedativa, e eventualmente a babosa poderia ser um tipo de aplicação nisso, ou mesmo um óleo de gergelim, um gui. Porque provavelmente a pele da pessoa vai estar seca, e isso vai estar aumentando a sensibilidade dela ali, porque ela vai estar frágil. No caso de uma picada, assim, que esteja ardendo muito e queimando muito, eventualmente uma coisa que pode ser... A babosa vai ajudar, porque ela é bem antipita. A cúrcuma... Desculpa, a cúrcuma não. O guia vai ajudar. Mas uma coisa que pode ajudar também é, eventualmente, a inhame. Que inhame é muito bom para diminuir o acúmulo de pita ali. O inhame tem uma capacidade muito grande de puxar a toxina do sangue, que é onde o veneno, o certo sentido material que a mosca picou, está se manifestando. Para a cafa, que é aquela picada que coça bastante e que fica com aquele bolão bem inchado, e relativamente largo, mas não tão alto, aí o própolis vai ter um bom resultado. E o guia não. Então, de uma maneira sintética, em termos de picada de mosquito, para vata, eventualmente algum óleo de ergenim, para pita, babosa, para capa, própolis. E a nossa reação alérgica está muito relacionada à quantidade de material tóxico que está boiando no nosso plasma. Então, quanto mais a gente tem uma alimentação adequada, e mais a gente consegue ter um processo metabólico adequado, menos essas picadas vão coçar. E quanto mais a gente come coisas salgadas, enlatadas, muito industrializadas, isso mais a gente consegue ter dificuldade de não ter reações alérgicas muito intensas. Bom, então, namastê, responde, próxima pergunta. Não acabou, não tinha uma outra pergunta aí. Deixa eu ver aqui, por favor. Ah, desenhos na espuma. Uma coisa que veio a partir dessas perguntas é um tipo de diagnóstico muito interessante, essa resposta aí vai para a amiga Rosa, sobre um dos sistemas de diagnóstico do Ayurveda, chamado Tayla Pariksha. No Ayurveda a gente tem vários diagnósticos, um que foi desenvolvido muito no Tibet, é a ideia de pingar óleo de ergenim sobre a urina. E a partir do formato que esse óleo de ergenim se difundia através da urina, existia um diagnóstico de Vata-Pita e Kappa. O Pita, que é o mais fácil de ver, saiu umas espadas, assim, uns negócios bem pontiagudos, que mostram esse atributo de penetrante dentro da urina. Nessa urina, normalmente a gente faz esse exame com a primeira, não precisa ser a primeiríssima urina, mas logo do que saiu o jato inicial a gente coleta essa urina e aí depois pinga o óleo de ergenim. E se ele começa a se espalhar de uma maneira não uniforme, mas também não muito pontiaguda, isso significa Vata. E ela começa, em algum grau, a tremer ali. Ela fica instável. No Pita, ela tem esse atributo de penetrante sobressaindo e fazendo com que a gente... Eu uma vez fiz esse exame quando eu estava estudando com o Dr. Ruguê e aí tinha vários copinhos e um monte de gente que fez, recolheu a urina, tinha mais de 10 ou qualquer coisa assim. E a gente levou isso de manhã cedo para pingar a urina. Aí os cafinhos, a urina, digamos assim, muitas vezes nem se mexia. A urina não, o óleo de ergenim na urina. E ficava bem coeso. E o grau que ela se propagava era muito lento. Que denota esse atributo de manda do capa. De ser lento, de ser muito devagarzinho. Os de Vata aconteciam coisas assim... Às vezes formavam uma coisa um pouco mais lua ou um formato meio que irregular, indefinido. E os de Pita apareciam. Quando eu fiz, nossa, o meu parecia que saía uma lança. Estava bem pitão no momento. O negócio... Super guerreiro. E uma coisa que eu achei muito interessante nisso é que esse exame, ele deveria ser feito olhando para uma direção específica. Poderia ser o leste ou o norte. E dependendo para a direção que isso se propagava, o diagnóstico era diferente. Isso era uma coisa muito relacionada ao prognóstico. Do quanto aquilo ia ser fácil de curar. Do quanto aquilo ia ser difícil de curar. E aí, dependendo se o óleo de gergelim se propagasse mais para o sul ou para o norte, ou para o leste, ou para o oeste, e intermitentes aí no meio do caminho, isso tinha significados diferentes. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu achei muito viajandão demais. Eu falei, ok, isso é um nível maior do que eu consigo minimamente aceitar. Mas ok, aquela informação ficou registrada. E ao longo do tempo, conhecendo um pouco mais do Vasso Shastra e do Jyotish, que são, digamos assim, ciências irmãs do Ayurveda, foi dando para ver por que o sul significava um tipo de prognóstico, por que o norte significava um tipo de prognóstico, porque de uma maneira mais física e etc., existem comportamentos da nossa, digamos, presença na superfície do planeta com o campo da Terra. Mas também existem prognósticos relacionados à nossa presença em relação à, digamos, influência dos astros. Quando eu estava fazendo esse curso, era tipo 2011, 2012, o meu contato com a cultura indiana era ainda um contato muito inicial, e eu te diria bastante pouco engajado. Então, a primeira vez que eu vi isso, desse exame de urina, ele me chamou muita atenção por esse aspecto do vato piticapo em si. E esse exame também, em algum grau, é possível de ser feito no leite materno. Quando a mulher está gestando e está com uma dificuldade de ver como é que o leite está para a criança, a gente tira um pouco do leite da mamãe e põe para pingar com esse óleo de ergenim também. Isso, todo o líquido que a gente emana do nosso corpo, só não dá para fazer isso, as fezes não é líquida, basicamente sobra a urina e o leite, porque a misturação não dá para muito bem ver isso. Mas essa ideia principal é de que a energética de vato piticapo é muito expressa dentro do óleo de ergenim. Pode ser outro óleo que não seja o óleo de ergenim? Pode, mas o óleo de ergenim responde com mais clareza a esse tipo de procedimento. Isso foi muito mais desenvolvido no Tibete, onde, de alguma forma, era mais difícil de fazer muitos exames com as pessoas, porque era um lugar muito frio e era um lugar muito difícil de, digamos, ficar tirando roupa e etc. e tal, como era no sul da Índia. Então, cada parte do Ayurveda, em termos de diagnóstico, foi desenvolvida em um canto. A parte de pulso foi desenvolvida mais em um canto. A parte do diagnóstico da língua foi desenvolvida um pouco mais em um canto. A parte do diagnóstico do pulso foi desenvolvida... É que eu não estou citando cada um dos cantos, porque eu acho que, de uma maneira geral, não importa. Mas é importante entender que esse processo de formação do que a gente chama de Ayurveda hoje não foi um processo que aconteceu só com o Tcharak, ou com o Vagbata, ou com o Sushruta, que são os textos mais clássicos. Isso foi acontecendo em vários lugares, em momentos históricos, onde uma parte grande da Índia ficou destruída, com invasão, etc. Os repositórios de conhecimento no Tipé e nas regiões ao redor desenvolveram e se aprofundaram em algum grau, entre aspas, se especializaram, de uma maneira que o lugar original da Índia, se é o norte da Índia ou o sul da Índia, é uma outra questão. Então, quando a gente estuda a Ayurveda, é importante a gente entender que cada lugar da Índia, e principalmente isso é muito visto entre o sul e o norte, vão ter diferenças grandes na forma de abordar tanto o diagnóstico, quanto a terapêutica. No sul vai ser muito mais para a erva, no norte vai ser muito mais para uns procedimentos de purgação mais intensos, e isso, olhando historicamente, sociologicamente, tem os seus porquês, das influências que teve mais no norte da medicina arábica, com o conhecimento de como processar metais pesados para que eles percam a toxicidade, para que eles possam ser usados internamente, sem que isso tenha efeito tóxico do uso, digamos assim, não processado. E isso ajuda muito a gente abrir a cabeça e fazer com que a gente tenha um maior entendimento da pluralidade e da diversidade do Ayurveda. Pluralidade tanto dentro de uma mesma linha, quanto diversidade de linhas diferentes. E isso é uma coisa que a gente, no geral, só consegue vivenciar mesmo visitando a gente. Então, só para voltar à pergunta do formato das coisas, no geral, formatos mais irregulares e formatos mais associados ao vento, que é alguma coisa como aquele símbolo do yin yang, são identificados ou, assim, voltinhas. Não são exatamente círculos, mas é como aquele cabelo encaracolado, está mais ou menos associado à vata. O movimento, o formato mais associado à pita são coisas, assim, mais pontiagudas e intensas. E o formato mais relacionado à CAF é uma coisa mais estável e que se propaga de uma maneira mais gradual e menos intensa. Então, pessoal, se vocês gostaram desse nosso Namaste Responde, tem uma playlist lá no nosso canal que vocês podem assistir e que podem ajudar a divulgar todas as quintas-feiras, a princípio às sete e meia, a gente tem o nosso encontro semanal, sempre que a internet permitir. Hoje a gente começou às oito e meia porque eu fui dar uma palestra e também aproveitando para avisar o pessoal do nosso próximo retiro, dia 2, 3 e 4 de dezembro, em Ubatuba, sobre menstruação, sobre o Descubra-se a partir de outros, dos astros e também de pranayamas básicos do Nath Shodhana. E também o aviso de que o nosso projeto da benfeitoria ainda continua rolando. Pessoal que já se tornou benfeitor do nosso projeto, muito obrigado. Continuem a divulgar que a gente está com essa proposta de fazer com que o vídeo que você assista esteja com uma qualidade melhor de áudio e vídeo. Então, por favor, a gente vai estar divulgando isso mais. Ajudem a fazer com que a gente chegue na nossa meta. A gente já chegou a um terço da meta. Faltam dois terços e falta só um mês. E a gente vai comprar essa máquina lá na Índia com você apoiando a gente. Ok? Para que o teu vídeo fique melhor. Bom, e o som também. Então é isso, pessoal. Marcar um atendimento, fazer uma doação, entre em contato. Não esteve.